Eu queria agradecer por essa polônia tão legal. Brinquedo, fiz várias coisas. Fui para a biblioteca, aprendi coisas novas. Eu venho há uns três anos na colônia, acho que eu vim em seis colônias, já que é no meio e no fim do ano. Eu moro aqui perto, por isso eu sempre quero vir, porque a colônia é legal. A colônia deixa meus filhos sempre mais alegres, porque aqui eu faço novos amigos. Eu gostei de tudo daqui, foi muito boa aqui a colônia. Novas brincadeiras, muita amizade. Eu sou mãe de Luiz Gustavo, que está adorando isso aqui. Já é a segunda vez que eu volto e vai ser a terceira, quarta, quinta, que é maravilhoso. Maravilhoso, eu estou adorando isso aqui. Tudo é excepcional. Os cuidadores ótimos, eu adorei. Eu acho muito bom, muito recreativo, muito legal. Porque pra essa idade dele tem que ficar no meio da idade dele, né? Então é uma colônia de férias muito bem feita. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto